Lançamento feito, falhou Diego Sacomã, sobrou a bola no Aluísio, na entrada da área, Paulo Henrique Gansu dominou, trouxe pra dentro, bateu pro gol! Gol! Paulo Henrique Gansu, gol do São Paulo! Aluísio agora olhou pro companheiro, não olhou pro gol, ele trouxe pro pé direito e bateu com precisão, com frieza, com categoria, tá aí o Aluísio, o Gansu, a bola se ofereceu pra Canhota, ele resolveu cortar pra dentro e como tocou bem nela! Vem aí o trabalho do time do... da Ponte Preta. Boa jogada do Wendel, foi pro fundo, cruzamento e o gol! Gol! Contra do Bampanio Carlos, gol da Ponte Preta! O torcedor da Ponte faz a festa! O Wendel foi pro ataque! Rildo, tocou, o lateral chegou! Olha como ele encara a marcação e deixa o Denilson pra trás! Olhou lá pro meio da área, bateu firme! O Antônio Carlos toca e faz gol contra! Antônio Carlos contra o zagueiro que é o artilheiro do São Paulo, ao lado do Aluísio! Bateu pro gol! Dúvida-se essa primeira bola não teria entrado! Uma defesa sensacional no Rogério, ó! Felipe bate! Ela sobra! Vem o chute forte, o Rogério faz a defesa espetacular! Continua tendo esses dois jogadores, o Hildo e o Wendel, as suas duas principais... Vem de novo o time da Ponte Preta, o chute pro gol! Gol! Da Ponte Preta! O Wendel, o gol da Ponte Preta, a bola desviada! O Rogério se preparava pra ir pro canto esquerdo! O Wendel limpou, bateu, ela toca no Wellington! Tira o Rogério, vai pro fundo do gol! Sempre pela esquerda, Hildo, o Wendel, bateu, ela toca no Wellington! comunicom Helio, bateu, ela toca no Morto, bateu, ela toca no Well! Tira o manuel, bateu! Ah! Tira ou no? Hildo! Tira ou no? Tira ou no?